Opa, é a beleza da gameplay, MG, ela ficou de volta no Resident Evil 7, foi lançado D3 e bom, vamos só conferir esse pequeno, é, pequena cutscene aqui que tem no jogo, daqui a pouco eu vou atuar com vocês então. Não, 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 não. Não, 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 não. Então vai ter face aqui desse vídeo, bom, brasileiro ali, beleza, eu joguei até uma parte que você pega a fita, agora tá de boa aqui, não tem nada, vai, levanta. Joguei um pouquinho só por causa que eu tentei gravar já Então, mas Mesmo assim, cara, esse jogo tá dando Muito medo, cara, muito medo Vou mostrar um pouquinho Esse quarto aqui que eu tô, mano Que não é nada legal, não Bom, tem esse negócio aqui mesmo Tem essa foto aqui Bom, aqui também tem Uma fita que a gente tem que pegar ali Na frente Aí, você não tem fita Nesse piano, vai acontecer agora, vai acontecer agora Deram um look já no bagulho, né Bom, aqui tem Negócio de luz, eu acho Tem um F, dois F E bom, mora lá, então Abra a porta aqui Eita Beleza, abriu Vamos entrar à esquerda aqui, galera Vai ter nada no início aqui agora Até onde eu sei, né Até onde eu joguei E, cara, ali em cima também tem mais coisa Não tem Negócio vermelho ali Sai fora, mano Eu não vou me arriscar ir lá, não Mas aí que tem uma latinha Beleza Aqui atrás também tem guarda-roupa Preciso pegar o alicate pra abrir E o alicate fica Aqui na frente, ó Abre Esse cachorro latindo na rua agora Beleza Agora caiu um bebê daqui de cima, ó Vocês vão ver, ó Aí, caiu Beleza Mover item Movi já Agora Agora a parte Voltar E, bom Essa parte aqui Tá até muito boa E, cara Joguei Bora lá Passar aqui Já quebrar essa corrente E vai ter uma fita aqui dentro A fita tá aqui dentro Eu joguei essa parte Agora que eu acabei de falar mesmo, né Mas, cara É Tá muito Cara Tá muito tenso esse jogo aqui mesmo Tá muito tenso Aqui tem um fogãozinho, rapaz Fogãozinho Chanela Eita Calma Passa, passa Virou E, bora E, cara Aqui Agora a porta tá fechada Não vai tá? Calma, calma Eita A porta fecha sozinho mesmo E olha o barulho Mano, dá muito medo Na moral Tipo assim Parece Já sabe o que aconteceu Mas Assim, vai que o jogo Quer te trollar E na segunda vez Parece alguma coisa Então aí Fica tenso Bora lá Clancy Javis Agora a televisinha Tudo picotando mesmo Eita Caraca, mano Bora lá Esse aqui a gente controla Eu não faço A dublagem Esse cara novo aí É, acho que eu sou um novo Aqui entre eles Bom, vamos continuar Aqui Entrei Eu cheguei tendo uma parte Na hora que chegar na parte Que eu não sei mais nada Eu falo vocês Como nós sempre Só tenta dizer o nome do show Essa vez Ok Não tem problema Vamo, vamo, tiozão Vamo, tiozão O que é o Mario? E vai ter o R.A.M., no 2 e 3 O que é o Pr.A.M., no 3 e 3? O PS3 Não tem anything O que é o Pr.A.M.., no 3 e 3? O que é isso? Quanto tempo você disse que esse lugar foi abandonado? Três anos. Clancy, faça uma foto disso. Vamos fazer um grande corte. Então, uh... O Billy Joe e sua família vão se descer. O que é isso? Jack e Marguerite. Tudo bem. Tem um monte de rumores ruins sobre o seu filho Lucas. Um ruim lugar, aparentemente. Ah, cê! Eu deveria usar o meu cabelo. Ah... Olá! Isso vai fazer uma ótima corte. Andre, o que você acha? Andre! Andre! Clancy, você vê o que está aqui? Onde está? Não acredito! Essa é a última vez que eu trabalho com esse cara. Bora, bora. Ah, aqui é a parte que eu estou, ó. Na casa mesmo, tal. Você está com mim! Bora, bora. Bora, Berg. O que foi isso? Andre! Você ouviu isso? Você vai abrir isso mesmo? Certeza que vai abrir isso? Ah, vai abrir. Ah, meu Deus. Andre! O que é o diabo? Entra, entra. Ah, a gente está aqui. Andre, onde você está? O que é o diabo? O que é o diabo? Você tem que ficar brincando. Ele puxou o negócio ali, agora o negócio aqui embaixo também. Bom, galera, eu estou ficando meio silêncio também, por causa que é muito tenso, cara. Bora, bora. R3, você quer achar. Cadê o Andre? Ai, meu Deus. O que é isso? Ah, chegaram um corpo morto, mano. Bom, você vai descer lá, tio? Você primeiro. Ah, eu primeiro. Preciso de um bom filme de herói de mim, indo abaixo da carreira. Então, ah... Você primeiro. Ah, tá bom, né? Ele tá na merda, mano. Certeza. O que é isso? Ai, meu Deus. Tô vendo merda nenhuma aqui não, mano. Ai, meu Deus. Caraca. Ah, não, velho. Caraca, velho. O doido morreu, mano. Olha lá o Andre, mano. Morreu. Vem lá. Vem lá. Vem. Vem lá. Vai ficar atento agora o jogo, hein. Ahn. Eu esmagarei nas pedras. Ai, meu pai amado Cadê a chaminé? Vem aqui Pega o bagulho Puxar Aí, abre aqui, né? Abre aqui Mano Eu tô cagando Não sei o que é agora, sei o que é aqui mesmo Aqui, ó Ah, chave Das portas do fundo, moleque A gente pode sair daqui agora então, hein, galera Mas, cara, eu tô cagando demais, véi Vocês não têm noção Ai, véi Mano, tô cagando demais, na moral Agora vai vir merda, quer ver? Ai, meu Deus do céu, mano Ai! Ai, véi, corre, corre Tá ali, tá ali a porta, tá ali a porta Vai, só vai, mano Só vai Só vai, só vai Isso, isso Cadê a chave? Chave, usa Isso, usamos Abre, abre Bem-vindo para a família, sonho Nossa, que isso? Bill Vamos começar de novo? O que que é isso? Nós temos que sair daqui Caraca, véi Caraca, véi Caraca, véi Caraca, véi Véi, esse lugar aí tá tenebroso, hein Não sei se no Resident Evil A família está esperando você Início 2017 Abra a porta para o programa de baixadores de Resident Evil Hashtag Resident Evil 7 Moleque Véi, esse teaser aí, cara Não deu medo nenhum Por causa que, tipo É uma demo E não vai ter direito de susto mesmo Mas mesmo assim Mesmo assim, cara Mesmo sendo uma demo, cara Nas partes deu um susto ali, tinha uma boneca caindo do nada, véi Antes a gente foi lá e não tinha nenhuma boneca Não tinha nenhum manequim, na verdade, né Que é o manequim que tava lá Não tinha nenhum manequim, então do nada surge o manequim E também, antes não tinha o doido lá O doido sumiu, cara, não sei o que aconteceu Eu não subi lá em cima Não subi lá em cima, lógico, né, vai subir lá embaixo, né Vai subir lá embaixo, retardado Eu não subi no andar de cima da casa Por causa que acho que não havia necessidade mesmo Eu preferi explorar de baixo Por causa que de cima Cara, tá ligado como é, né E bom, galera Deixa eu só clicar aqui Pra avançar E acabou É isso Deu quanto? Deu 14 minutos de gameplay E 13 minutos Mas bom, galera É... Eu não sei se tem outros final alternativos aqui agora O que que tem, mas... Bom, deixa eu clicar aqui Ah, é uma coisa, eu acho É uma coisa Então, galera Deixa eu só pausar Deixa eu continuar aí o jogo É... Esse foi o vídeo de hoje Então, galera, de Resident Evil O teaser Deixa o like, então Adi seu favorito Se é o final que tá inscrito ainda, galera Divulga nas redes sociais E o pessoal vê Esse teaser que tá incrível Do Resident Evil 7 E bom, conta o pôr de vocês um like aí Pra me ajudar bastante Que foi tenso demais, velho Foi tenso Eu não gosto de terror por nada, mano Porque eu cago demais Mas tudo bem É assim mesmo Muito obrigado a você que assistiu aí Até agora Então, deixa o like aqui, por favor Agradeço demais E se inscreva se é novo aí, então É isso do vídeo de hoje Um bocado ter assistido E valeu E até o próximo vídeo